Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre como pedir opiniões em inglês. Então, vamos lá? Como pedir opiniões em inglês? Você sabe? Saberia se você estiver provando uma roupa, pedir opinião para alguém? O que a pessoa acha? Como é que a gente faz isso em inglês, hein? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, digitar o seu login e a sua senha e aí você vai acessar o nível 1, unidade 5, lição 1 e as expressões pedindo opiniões. É muito importante que você realize as atividades da plataforma e se você já realizou, você sabe que você pode refazê-las quantas vezes você quiser. Assim, você vai revisar o conteúdo e fixar ainda mais essas expressões e esse vocabulário, ok? Então, gente, como pedir para provar uma roupa, você está na loja e quer pedir para provar uma roupa. Como você faz isso em inglês? Você diz assim, ó, Can I try this on? Posso provar esse? Can I try this on? É assim que a gente pede para provar uma roupa. E aí, se eu quero pedir opinião sobre aquela roupa que eu provei, eu posso perguntar what about ou então how about para perguntar a opinião de alguém. Veja o exemplo, what about this dress? E esse vestido? A pessoa responde, it's beautiful. É lindo, essa foi a opinião dela. Então, veja, eu posso perguntar how about this dress? Dependendo da roupa que você estiver provando, né? How about those shoes? E aqueles sapatos? Então, they are ugly, eles são feios. Então, para você pedir opinião para alguém, você pode escolher usar what about ou how about. E ainda tem uma terceira opção ainda, você pode usar what do you think para perguntar a opinião de alguém, que é o que você acha. Olha o exemplo, what do you think? O que você acha? I think it's nice. Eu acho legal. Então, viram, nós temos três opções para pedir opinião. How about, what about e what do you think? Aí você escolhe qual você acha mais legal, mais fácil, qual que você prefere. E para expressar a sua opinião, use alguns adjetivos. Por exemplo, alguém pergunta para você, what about this dress? E esse vestido, como que você pode expressar a sua opinião? Usando os adjetivos. Você pode dizer que é beautiful, it's beautiful. Ugly, é feio. Ou então, too big. Veja que o too a gente usa ali para intensificar o big, né? Se você achou que ficou muito grande para a pessoa. Ou então, it's too small. Se ficou muito pequeno. Então, você pode usar esses adjetivos para você expressar a opinião quando alguém pedir a sua opinião, quando você, quando ela estiver aprovando uma roupa. E para concordar com a opinião, né? Ela deu a opinião e você vai concordar com ela, você pode usar I like it too. Eu também gosto. Eu gosto. I really like it too. Eu também gosto muito. Ou ainda, I don't like it too. Eu também não gosto. Então, dependendo da opinião da pessoa, você pode concordar com ela usando uma dessas expressões. Certo? Muito bem, alunos. Nesse vídeo, nós falamos sobre como pedir opinião em inglês. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!